Se quiser, pode acertar Para aprender um cigarro Precisamos dividir as coisas Penso que com o tempo vamos aprender O quão é raro esse momento Só eu e você Temos o mesmo sangue Decorrendo o mesmo caminho Que os nossos pais Tenta ser Diferentes É o que nos Dornar iguais Ei Você Desde pequenos Essa mesma Viagem Ei Ei Você Que com o tempo ganhe sua liberdade E seja feliz Então vá Pois só você mesmo pode provar Este destino só perigo reserva Tenha braços E mente Fortes Olhe pra trás E prove que você é capaz Afinal quantos desacreditaram Humildade para prosseguir Percorrendo Percorrendo o mesmo caminho Que os nossos pais Tentar ser Diferentes É o que nos Tornar iguais Ei Ei Você Desde pequenos Tornar iguais Nessa mesma viagem Ei Ei Você Que com o tempo ganhe sua liberdade Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Porque eu sei bem O peso que carrega Mas tudo bem Mas tudo bem Pois sei que o vento leva Ei Ei Você Quanto tempo Perdido Ei Ei Você Que com o tempo ganhe sua liberdade E Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Amém. Amém.